O Gabriel nem notou que já tinha sido vacinado. Doeu? Não, não senti nada. É? Eu acho que eu tinha esperado um pouquinho pra dar ainda. Já tinha ido? É. Ele foi o primeiro aluno matriculado na rede pública municipal de Goiânia a receber a vacina dentro da escola. O irmãozinho dele, o João Miguel, de 5 anos, foi o segundo. Um orgulho pra mãe dos dois. Muito gratificante, muita felicidade, né meu filho, chegar esse dia maravilhoso. A máscara da Mulher Maravilha ajudou a Sara a não sentir nadinha. Não doeu nada. Vai recomendar pros seus amigos todos? Sim. 100 alunos da escola, a professora Louzinha receberam a dose de esperança nesta sexta-feira. Alguns choraram. Mas todos ganharam o certificado de coragem. E aquela foto bonita. A prefeitura decidiu levar os imunizantes para dentro das escolas para aumentar a cobertura vacinal. Iniciamos a vacinação nas escolas, que serão feitas via vã da vacinação. Outras também teremos em loco nas próprias escolas. Isso é muito importante, nos traz uma alegria muito grande. E a alegria maior é poder saber que os pais estão autorizando com muita alegria. Cada unidade terá um dia específico para receber as equipes da saúde que vão montar uma rota e um cronograma. Essas escolas atendem em período matutino e vespertino. Então é importante que se atendam esses dois horários. Então agora, em posse dessas autorizações, será feito um cronograma e bolado uma estratégia para atender o mais rápido possível toda essa comunidade. Todos os pais ou responsáveis dos 75 mil alunos matriculados na rede pública municipal receberam um documento para autorizar ou não a vacinação, já que a imunização não é obrigatória. Em menos de 24 horas, 10 mil pais e responsáveis autorizaram, o que segundo a Secretaria de Educação é um número positivo. Nós tivemos um percentual relativamente baixo de negativas nesse primeiro dia, cerca de 20%. Lembrando que parte desses 20% já são pais que já vacinaram seus filhos. Os pais e responsáveis que acompanharam as crianças na vacinação sabem bem da importância de permitir que as crianças estejam protegidas. Nós todos já estamos protegidos da vacina com as duas doses. Então agora só faltava oportunidade das crianças mesmo de vacinar. É uma esperança que a gente tem de estar protegendo eles, né? Não deu para levar antes, porque ele estava fazendo uso de medicação. Então é uma oportunidade que veio para a escola, né? A gente está aproveitando esse momento. E as crianças já têm na ponta da língua o porquê devem se vacinar. Protege a gente da Covid e também a gente não pega a Covid. Não vai doer nada. Tá protegido. Uma pesquisa do grupo de modelagem dinâmica do SARS-CoV-2 Brasil mostra que a vacinação infantil já evitou cerca de mil mortes e mais de 6 mil hospitalizações. A secretaria orienta os pais a buscarem informações e não acreditarem em notícias falsas. Combater as falsas informações, as informações que trazem prejuízo para a sociedade é muito importante. E se ter um ambiente de construção, de ciência, um ambiente que desenvolve as pessoas é a escola. Então ter esse ambiente educacional, conscientizando, levando essa informação e mostrando a importância da vacina, mostra o quanto Goiânia é uma capital avançada, responsável e consciente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.